Eu sei quem tenho crido Também sei que ele é poderoso Pra fazer Muito mais por mim Eu sei em quem tenho crido Também sei que ele é poderoso Pra fazer Muito mais por mim Não vou murmurar Não vou reclamar Vou erguer as minhas mãos E adorar Não vou murmurar Não vou reclamar Vou erguer a minha voz E adorar Eu confiarei Eu confiarei Quando os homens não acreditarem Quando as portas se fecharem Em Deus Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei A vitória é uma consequência Eu prefiro a sua presença Em Deus Eu confiarei Eu confiarei A vitória é uma consequência Eu prefiro a sua presença Em Deus Em Deus Eu confiarei Eu confiarei